Olha como tá a loja hoje, vem comigo fazer um tour que a loja tá abarrotada de carros, essas estradas aqui todas vendidas, prontas pra entrega, aquela ali pessoal, vai pra Paraguaçu Paulista, o cliente vai vir buscar ela amanhã se Deus quiser, essa Freedom aqui também tá vendida, a Ranch o cliente vem buscar amanhã ou depois, se Deus quiser, já tá no jeito, esse Cronos aqui eu acho que tá disponível, esse Argo Track automático, a pronta entrega pessoal, olha aqui ó, bastante carro aqui na loja, tão guardando os test drive agora, vem comigo, vem comigo pro vídeo não ficar longo, vou dar uma corridinha aqui ó, olha aqui, Estrada Vulcano, essa daqui tá pronta também pra ser entregue, Fastback Limited Edition, esse daqui tá pronto, pessoal, Toro, 14% de desconto pra CNPJ ou produtor rural, essa daqui, Vulcano Flex com Black Tecnologia ou seu Black, você consegue 14% de desconto, olha aqui ó, lindona nossa loja né pessoal, mais um dia se encerrando, segundona braba, não vendi nenhum carro hoje, mas amanhã nós vendes né, hoje não vendi, amanhã eu vendo, se Deus quiser né, Fastback Prata também, Limited Edition, pronto pra ser entregue. Fastback Prata também,